E aí, tá querendo ver mais lives com mais qualidade aqui do canal? Link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o João, começando mais um vídeo. E hoje aqui galera, eu tô começando o vídeo já mandando vocês já descerem embaixo, já deixarem o like. E também aí, não deixar de se inscrever, se você for novo, for sua primeira vez aqui no canal, já desce aqui embaixo e também já se inscreva. E também não se esqueça de ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então galera, pra quem também não me apoia na loja do Fortnite, apoia aí agora com a tag João Pedro Fer 787 pra tá me ajudando aqui nas lives, nos vídeos. Já tá trazendo camps pra vocês ou skins pra me dar doando skins pra vocês. Mano, então me apoia aí agora na loja do Fortnite com a tag João Pedro Fer 787. Então clã, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês se o Naruto vai estar vindo ou se não pode estar vindo. Quais e o porquê motivos todo mundo está querendo também o Naruto. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês desde o começo e rumores e tudo. Eu tava falando tudo sobre o Naruto nesse vídeo e se ele também pode estar vindo na próxima temporada. Então galera, sem mais delongas, já falei demais, bora lá para o vídeo. Então clã, pra começar, antes de tudo eu quero começar desde o começo. Eu sinto muito quem já sabe da história, mas tem muita gente que só tá querendo o Naruto e nem sabe o porquê o Naruto foi especulado pra vir no jogo e nem nada. Então eu vou estar explicando tudo de tintim por tintim nesse vídeo eu vou estar explicando. Galera, vamos começar lá atrás, mano, com a treta. Vou estar resumindo, bem resumidinho, só pra vocês entenderem. Fortnite queria abaixar os V-Bugs do jogo. A Apple não deixou, eles acharam que iria bater de frente com o Fortnite e não conseguiram. Daí essa briga foi a tela nos confins dos Estados Unidos de treta com o advogado piriri parará dos dois lados tentando se bater. Sem contar, não é por nada não, mas sem contar que o jogo é inteiro indo a Epic Games e a Apple tava querendo dominar, né? Mas não conseguiu, tomou na jabiraca. Então clã, essa daí foi a treta. E depois, alguns dias aí atrás, ou alguns meses, algumas semanas atrás, vazou alguns arquivos do jogo, vazou algumas atualizações que iriam ter do jogo. Mas, João, como que vazou isso? Não vazou por Link, por Nick, não vazou por nada, não vazou por vazamentos, nem nada, galera. O que vazou de verdade mesmo foi que a Epic Games deveria colocar algumas coisas do jogo lá no tribunal e tarará, tarará. Daí acabou saindo vários vazamentos e com esses vazamentos saiu a skin do Naruto, que sim, poderia vir pro Fortnite, estava lá nos arquivos do jogo, estava nas ideias lá do jogo de Naruto vir na temporada 5 do Fortnite. Me corrija, eu acho que foi mesmo na temporada 5. Então ele ia vir pra temporada 5 lá no tema ponto zero. E o tema também da temporada foi os caçadores. Então ele ia vir naquela temporada lá atrás, tipo, quando ainda tinha areia movidiça no jogo. Então era mais ou menos naquela temporada que ele viria para o jogo. E ele não veio. Por que ele não veio para o jogo, nunca saberemos, mas eu acho que foi por conta de dinheiro. Por conta que, galera, todo mundo sabe que pra ter parceria e no jogo tudo, a Epic Games tem que pagar um preço pra cada parceria. E lembrando, a Epic Games é como qualquer uma outra empresa, eles sempre querem lucrar. A temporada do... Eu vou te dizer, eu vou falar a temporada da Marvel. A temporada da Marvel foi uma das mais lucrativas para a Epic Games. Por conta que muita gente comprou, mas a temporada foi também uma bosta. Eu não gostei, eu acho que muita gente também não gostou. Mas foi muito lucrativa. Então foi aí que elas viram que parceria, sim, realmente dá certo. E esse é o ponto que eu quero chegar para vocês. Sim, o Naruto pode vir para o jogo, mas prestem atenção, galera. Cliquem nesse card que vai estar aparecendo aí em cima no vídeo pra vocês não se perderem. Eu falei nesse vídeo que o Naruto, sim, pode estar vindo para o jogo, mas em outro assunto. O que eu quero dizer com isso? Não vai vir no passe, não vai vir na história, e sim pode vir na loja, ou por pacote, ou pelo club. Mas só que como que o club está fazendo também um pouco mais de sentido na história. Então eu acho que ele vem só para a loja mesmo, só por vir. Ou ele também pode estar vindo com uma pacote e tal. Mas de alguma forma eles têm que estar ingressando o Naruto na história do jogo. Eu não sei como que eles podem estar fazendo isso. Eu acho que até mesmo por isso que esse é o motivo chave, eu acho que para eles terem descartado a ideia do Naruto. Mas, por incrível que pareça, galera, muita gente aceitou o Naruto que está vindo para o jogo. Então eu acho que é por isso que a Epic Games vai estar voltando atrás dos planos e vai estar voltando com o Naruto no jogo. Por conta, galera, que a Epic Games não é besta. Eles querem dinheiro como qualquer uma empresa. Coloquem isso na cabeça de vocês. Toda empresa quer lucrar. Nenhuma empresa quer perder dinheiro. Na verdade, ninguém quer perder dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Então a Epic Games quer dinheiro também. Então, galera, ele pode sim estar vindo para o jogo. E tem indícios já no jogo que ele pode estar vindo para o jogo. Como a volta do Marshmallow para a loja. Como a volta dos heróis também para a loja. E também como a volta de outras coisas trihards. Eu não sei se vocês perceberam, mas estão voltando muita. Muitas coisas de trihard que estão circulando aí para o YouTube. Que todo mundo curte coisas trihards. E estão voltando ultimamente muitas coisas trihards para a loja do jogo. Ultimamente coisas que muitas pessoas gostam. Estão voltando para o jogo porque o Fortnite está querendo dinheiro. Eles querem dinheiro. Então, por esse motivo, eu acho que sim. A Epic Games pode estar voltando atrás dos papéis. E está colocando o Naruto no jogo. Até mesmo porque eles viram o impacto. O impacto tremendo que o Fortnite teve com o Naruto. Então, eu acho que ele pode sim estar voltando por conta do impacto de vocês. Vocês estão querendo e eles vão estar trazendo. Para quê? Para ter dinheiro. Então, fiquem atentos. Eu acho que na próxima temporada pode sim estar vindo o Naruto. Pode sim estar estragando um pouco a história. Pode. Se eles quererem fazer alguma gracinha, pode. Mas ele vai estar vindo na próxima temporada. E eu acho que não vai ser em um clube. O que muita gente está especulando. Por conta que o clube, galera. Nessa sexta temporada está fazendo muito. Muitos indícios. E está fazendo muito parte da história do jogo. E para o Naruto vir no clube. Ele tem que estar fazendo parte da história do Fortnite. Então, eu acho que ele só vai vir diretamente para a loja. Como um pacote. Custando até 2 mil V-Bucks. Que é o máximo que um pacote pode chegar. Eu acho aí na loja do Forte. Então, galera. O vídeo foi esse. Eu vou estar ficando por aqui. Espero que todo mundo esteja curtido. Espero que também todo mundo esteja entendido a minha linha de raciocínio. Beleza? Porque isso não é fato. E sim, é lógica de empresa. Beleza, galera? Então, eu vou estar ficando por aqui. Espero que todo mundo esteja curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida. Podem também colocar aqui debaixo nos comentários desse vídeo. Que eu vou estar respondendo todos vocês. Então, galera. Eu vou estar ficando por aqui. Espero ver vocês em uma próxima live. Ou próximo vídeo. E... 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 Valeu, galera. Falou. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto